Galera, antes de começar o vídeo de hoje, mano, já vamos fazer o sorteio já dos dois promocodes do nosso último vídeo. Então, já vou pegar e fazer o sorteio aqui. E, bom, vamos carregar os comentários. Vamos ver quantos comentários aqui a gente gerou no vídeo. E, pelo jeito, é comentário pra caralho, mano, que eu não tenho merda, tá demorando essa bagaça. Vamos, meu filho. Força, meu filho. Tu consegue. Chegue no final. Cara, tá difícil, hein? Tá precisando de um cuis-cuis, rapaz. Aí. Já vamos selecionar já os dois vencedores. E isso aqui. Filtrar duplicados. Não, não, não. É isso aí, cara. Dois vencedores. E, cara, aqui tá a listaiada aí, assim, de mil quinhentos e trinta e nove comentários. Vamos pra contagem regressiva. E vamos começar aqui. Vamos ver quem foi que ganhou aí os dois promocodes. De uma WM Gear e de uma M4 Soul War. Então, parabéns ao Match Gamer e parabéns ao Cuskey. Vamos ver aqui o comentário. Gtop Games, certinho. E o outro, Gtop Games, também. Então, galera, parabéns pra vocês. Agora, fiquem com o vídeo de hoje. Vídeo importantíssimo sobre dicas de farm no mercado. What's up, galera? Aqui é o Fagner na canal de Top Games, trazendo mais vídeos de Istand Off 2 pra vocês, galera. Hoje, mano, quero trazer um vídeo, cara, falando a respeito aí do mercado. Dá pra passar algumas dicas pra vocês. Então, galera, hoje vai ser um vídeo muito importante pra você que quer farmar alguma coisinha aí. Mas, antes de mais nada, mano, já se inscreve no canal se for inscrito. Deixa o seu likezão, que isso fortalece pra um caramba, mano. Então, isso me ajuda demais. E, cara, comenta aí. Pode colocar ideias de vídeos ou qualquer pergunta aí que eu vou estar respondendo você, beleza? Cambada, vamos lá. Antes de começar também, tava esquecendo, família. Família, eu tenho o time da Gtop Team. Que é a minha equipe lá no Istand Off 2. Cara, em vários jogos. Eu não vou falar todos, porque são muitos jogos mesmo. E a Gtop Team também está no Pokémon Knight. A gente tava jogando o Brasileirão da Série A, a última temporada agora que teve. E a gente não conseguiu concluir todo o campeonato, pois eu comecei a trabalhar na parte da noite. Eu, só pra vocês saberem, eu era player titular do time. E, enfim, cara. Eu comecei a trabalhar na parte da noite. E mais dois jogadores também começaram a trabalhar na parte da noite. E, enfim. A gente precisou retirar o time. E agora, na próxima temporada, que já vai estar iniciando, as inscrições vão até o dia 26. Eu vou estar adicionando novamente a Gtop Team lá no Pokémon Knight. E, enfim, eu tô fazendo recrutamento pra equipe. Então, se você joga Pokémon Knight, você tem interesse de jogar o competitivo do game. Mano, eu vou deixar o link de WhatsApp nos comentários fixados, tá? Você só entra lá no grupo lá. Que vai ter lá, mano, a pessoa que tá responsável pela equipe. E ela vai estar entrando em contato, conversando com vocês lá pelo grupo, tá? Então, bem simples, bem fácil. Então, até o dia 26 agora eu já vou estar fazendo o registro da equipe lá. Vale premiação e dinheiro real, tá? A equipe da Gtop já vai estar participando. Então, só pra vocês saberem mesmo. Então, se você tem interesse, se você joga Pokémon Knight, clica aí nos comentários fixados que você vai conseguir aí, mano. Tá entrando lá no grupo do WhatsApp lá da Gtop Team no Pokémon Knight, beleza? Então, cabada. Agora sim, agora vamos pro vídeo, não tem mais enrolação. Família, pra começar, cara. Eu vou mostrar primeiro o meu inventário pra vocês. Não é pra me exibir, não é pra me aparecer, mas só pra vocês terem uma noção sobre questão de mercado, tá? Vocês vão ver aqui que eu tenho muita coisa aleatória na minha conta, tá? E, cara, eu tenho mais... Cara, eu tenho mais cinco facas que não estão na minha conta que eu emprestei, tá? Tem cinco facas que não estão aqui nessa conta que estão emprestadas. Fora algumas skins também e outras coisas, mas enfim. Aqui atualmente eu tô com quatro facas, tô com três luvas. Cara, tenho a K-Tracer Hunter com esse craft. Tenho aqui a... Cara, vocês tão vendo que eu tenho bastante coisa, bastante coisa mesmo aqui. Mais digo, eu tenho mais umas carbo, eu tenho mais algumas coisas aqui. Enfim, tenho alguma coisa. E eu já vendi meu inventário no início desse ano. Eu vendi meu inventário todo, todo. Desde a K-Tracer Hunter, que a minha não tinha adesivo. Mano, vendi tudo. Tudo, 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 tudo mesmo. Tipo, G22 Next, a WM Winter, Start Track, agora ela tá, eu acho que, 30k de gold lá na loja. Cara, eu tinha muita coisa. Vocês não têm noção, mas muita coisa eu tinha, tá ligado? E eu vendi tudo, entendeu? Eu fiquei com o meu inventário absolutamente quase sem nada. Só fiquei com uma faca no meu inventário. E... Eu comecei a farmar novamente. Comecei a farmar. E o resultado é isso aqui que vocês estão vendo. Já esse monte de skin novamente na minha conta. Então, eu tô mostrando e falando essas coisas pra vocês. Só pra vocês saberem, mano. Cara, eu coloquei muito pouco dinheiro no game. Tá? Muito pouco dinheiro mesmo. Quando que tu colocou dinheiro no game, Getoco? Mano, eu coloquei dinheiro no game só na Assistance Collection. Isso lá nas antigas, quando o game lançou, que tinha Assistance Collection. Que tinha M9 Blue Blood, papapá, e aquela coisa toda. E eu comprei todo o Assistance Collection, como eu falei naquela época. Eu comprei pra fortalecer o game, no desenvolvimento do game, que era um bagulho que... Era uma medalha de assistência, pra te dar uma assistência pro game. Então, eu fiz isso e foi o que eu gastei no game. Depois, quando que tu gastou mais, Getoco? Eu gastei mais, foi... Nessa roleta agora, que eu comprei... Que eu comprei foi... 4K500 de Gold, do Eduardo. Do Eduardo, que até, já aproveitando pra falar, o link da lojinha dele vai estar nos comentários fixados, pra você comprar Gold, ou pra você estar vendendo seu inventário também. Então, eu compro Gold lá de só com o Eduardo, né? Então, eu comprei dele, porque ele é mais barato também, né, cara? Então, isso é pra fazer stonks, pra ganhar alguma coisa, né, cara? Então, eu compro mais barato. Comprei do rapaz. E, enfim, cara. Basicamente, isso aí. Tudo que eu adquiri na minha conta, a maioria das coisas, foi tudo farmando. Tudo farmando, entendeu? Então, vocês pensam assim, ah, o Getop é rico. Mano, eu sou rico é porra nenhuma. E isso é tudo fazendo farm. Da mesma forma que tem farms que acontecem no CSGO, eu faço no standoff 2. Assim como o Biro faz... O Biro, pra mim, na real, é o rei dos farms. Entendeu? Pra mim, ele é o rei dos farms. O cara já farmou, mano. Cara, puta que lá vai merda. O cara é brabo demais. Pra mim, o trader... O trader, não. O cara é mais brabo do que questão do mercado brasileiro, é o Biro. Mas, eu tenho uma certa experiência pelo tempo todo de game que eu tenho. E também por questão de tudo. Então, Gabada. Agora, voltando ao ponto. Eu falei pra vocês que eu gastei dinheiro no passe de 2 anos. Eu só comprei o passe. Eu não comprei os níveis. Eu só comprei o passe, tá? E, mano, com as skins do passe, eu consegui, mano, fazer muito gold. Porque, no momento que o passe foi sair na loja, pouco antes, eu vendi os meus itens que eu tinha. Faca. Enfim, mano. Carambada, 4 eu vendi, tá? Se eu não me engano, até minha K3H, eu vendi 7 tracks. Eu não tenho certeza, mas se não me engano, eu vendi. E comprei muita coisa da coleção de 2 anos. Depois, valorizou. Depois de um mês ali, eu revendi. Cara, eu fiz gold pra carai. Vocês não tem essa quantidade de gold que eu fiz. Cara, eu dei gold pra inscrito, o sorteio. Eu dei faca, mano. Dei muita faca. Mano, muita, muita, muita faca mesmo, cara. Cara, AK. Uma bagaçada que você não tem noção, cara. Muita coisa de verdade. Então, consegui fazer muito gold e muita coisa só fazendo farm. E é o que eu vou ensinar pra vocês hoje, no vídeo de hoje. Carambada, vou entrar aqui no passe de batalha, tá? Já tô aqui no passe de batalha. E aí tu vai se mandar dizer assim, ah, Getói, tu vai falar o óbvio. Farmar com os bagulhinhos de passe de batalha. Mano, é um bagulho óbvio. Eu vou falar, é óbvio que eu vou falar. Mas, mano, pelo amor de Deus. Eu sempre falo isso em todo passe de batalha. Todo bendito passe de batalha. E, mano, vocês não levam fé, cara. Eu vou dar uma amostra aqui pra vocês agora, cara. Olha essa bagaça aqui, ó. Olha só. Mano, essa skin aqui. Ó. Essa skin aqui. Ó, ó. Essa skin aqui, mano, ela tava mil e pouco de gold. Quando ela lançou. Muita gente falou assim, Ai, é uma skin de FAO. Não vai valorizar muita coisa. Que papapá, 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 papapá. Mil e pouco de gold. Vou botar no mercado. Vou colocar aqui no filtro. Clicar na bagaça da FAO. E olha aqui quanto que ela tá agora. Agora, família. Caiu o preço pra caralho. Ela tá 5.400 de gold. Correto? 5.400. Só que o preço que ela tava na semana retrasada era 13.000 de gold. Ela até tirei print e mandei lá pro Biro lá. Ainda me arriando nele. Porque eu tinha falado pro Biro. Ó, Biro, pode comprar a UFA. Que isso aí vai valorizar. Ele não quis comprar. Então, aqui, cara. O preço dela normal foi o que eu tinha comprado, tá ligado? E ela baixou de preço por questão dos bagulhos, da roleta, papapá, papapá, papapá. Mano, depois que o passe sair na loja, passar mais umas semanas ali, ele vai voltar pro preço de novo lá de 13k pra mais, mano. Porque só tem 29 unidades do mercado, tá? Aí vocês vão dizer, Getop, mas isso só vale pra skin Arcane. Não, mano. Não vale só pra skin Arcane. Agora vem o lance aqui, sim. Eu vou colocar o filtro, tá? Vamos colocar... Eu quero colocar dois anos collection. Vamos colocar aqui, deixa eu ver... Novo ano. Tá? Cara, só aqueles ali... Acho que o Dragon Rise também eu vou botar aqui. Tá, vamos aplicar esses aqui. E aqui, o que que temos aqui, cara? Vocês vão ver aqui. Cara, todas as skins... Cara, vou tirar só dois anos. Vou tirar o Dragon Rise e vou deixar a New Year e a de dois anos. Melhor. Vocês vão ver aqui, cara. Tudo, absolutamente tudo valorizou. USP de dois anos, que era... Cara, 60, 70 de gold. Tá 1039. Temos aqui, cara. Deixa eu ver... Os stickers, mano. Não tem, cara. Não tem. Os stickers é... Ó, a K de dois anos, cara. Era 500 de gold, mano. Tá 5K. Temos aqui, ó. Deixa eu ver... Adesivo, ó. Frost Storm, 3647. Christmas, já tá 65, esse flake aqui, ó. Já tá 65. E isso que é a de novo ano de 2021. Cara... O bagulho é o seguinte. Cadê a Blizzard, mano? Cadê a Blizzard? A Blizzard é a Blizzard... A Blizzard StatTrek, cara. Eu quero a StatTrek, mano. Cadê a StatTrek, cara? Tá aqui, ó. Tá 1500 já, cara. 1500. Mano, eu comprei por 250 essa porra aqui. Enfim. Cara, esse passe de batalha, tem muita coisa pra vocês farmarem, tá? Tem aqui, mano. Os Charme. É uma coisa que não valoriza tanto, mas... Se tiver pouco drop, ele vai valorizar. Temos aqui, cara, ó. Os Spray, tá? Não vai ter tanto drop de spray como teve aquele que foi ganhado. Então, vai ser mais limitado. Temos aqui, mano. Os Sticker, cara. Mano, não adianta. Pra farmar a família, os Sticker sempre é a melhor pedida. Os Sticker não tem. É o que mais valoriza com o tempo. E das Skins, cara. Mano, raridade roxa pra Arcano. Na verdade, todas, né, mano? Mas de roxa pra Arcano, mano, é Stonks, cara. Então, se tiver alguma coisa pra vender, espera... Se tem até terminar o passe. O passe tem duração de quantos dias ainda? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quantos dias. Trinta e oito dias ainda. Cara, trinta e oito dias que a gente passa. Vocês podem esperar até o trigésimo sétimo dia pra ver quanto que vai ficar ali as Skins. Se vai dar uma valorizada no mercado. Vende a Skins que tu tiver. Pega o Gold. Compra os bagulhos desse passe de batalha aqui, mano. Compra o passe de batalha Legend aqui, mano. Que o bagulho vai ser Stonks, cara. Isso, qualquer raridade, vai valer a pena pra um caramba. Então, velho... Se tu quer começar a farmar, tu quer começar a... Chegar aí, mano, a ter um inventário top, mano. Cara, eu vi gente que não gastar nem um real com Stonks no F2. Só abrindo case de madeira. Vender os bagulhos. Pegar o Goldzinho. Começar a pegar item por item. E o bagulho crescendo, crescendo, crescendo. Mano, o cara ficar com Alpe V2. O cara ficar com Karambit Gold. Mano, o Gordão, cara. O Gordão tinha Karambit Gold. Eu não tô falando o Gordão. O Gordão. Ele não gastou um centavo no jogo e tinha Karambit Gold. Só farmando dessa forma. Então, cabada. Essa é a calca que eu passo pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E, mano... O mercado, mano... É pros espertos, cara. Então... É só pensar que tu consegue trabalhar em cima disso. E ter um lucro bom. Beleza? Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mano. Loginha do Eduardo. Os comentários fixados. Já pra começar daquele jeito, né? Já começar economizando já. Que lá é mais barato. Tá aí nos comentários fixados. E também, se você tiver inventário e quiser vender, o Meliante tá comprando. Beleza? Tamo junto. Beijo na bunda. E valeu, galera. E valeu, galera.